Oiê, então comecei esse vlog um pouco mais tarde, já é segunda de noite, mas não deu pra começar antes que eu tô numa correria hoje Agora que eu parei, eu não vou no pole hoje por motivos maiores, enfim, não vou e eu vou aproveitar agora esse tempinho pra dar uma estudada Vou tentar estudar asma e DPOC, eu já tô com um vídeo de DPOC aqui da Mediciel aberto, vou assistir essa videoaula e vou ver se eu assisto o de asma também Depois eu quero ver se eu descanso, assisto uma série, alguma coisa, eu fico bem quietinha pra descansar mesmo Amanhã cedinho já tem ambulatório de endócrino e à tarde tem ambulatório de dor e cuidados paliativos que tem coisa pra estudar também Mas eu vou estudar depois do ambulatório de endócrino E eu tô estudando asma e DPOC porque é do meu... meu Deus, só uma barulheira aqui em casa Porque é do ambulatório de amanhã à noite, de amanhã não, de quarta à noite e amanhã eu não vou ter tempo de estudar Então já vou adiantar esses temas E... é isso, gente Estamos meio de repouso, assim, mais ou menos Triste fim, né, porque eu sem treinar... gente, é uma tristeza, eu fico muito mal-humorada, né Família que me aguente, porque, olha... Mas tudo bem É isso aí, vamos lá Acabei de liberar vídeo, meu vlog pela Áustria De uma parte da minha viagem de julho Que ainda não tinha liberado E agora vou estudar Oi, oi, oi Então, eu estou indo agora para o ambulatório de dor e cuidar as miniativas É... de manhã eu tô de endócrino Gente, eu tô meio, assim, louca É... porque hoje eu vou fazer uma endoscopia Então... e quinta eu viajo Então eu não tô conseguindo me concentrar no vlog Mas... é... amanhã eu vou tentar gravar um pouco mais Hoje eu também fui ver minha roupa para ir na Oktoberfest É... fui mandar fazer uma parte da roupa Eu comprei uma outra coisa também, gente, enfim, eu tô louca com a Oktober também Que meu namorado é de Blumenau, então a gente vai ir na Oktober de certeza E... enfim, muitas coisas Muitos detalhes Estou indo agora Estou desde as 10 da manhã sem comer É... só posso tomar chá até as... deixar água e café até as 3 da tarde Então... tipo assim, né? Não estou muito contente Porque eu sou bem comilona Então... É isso aí, queridos Depois eu quero comentar com vocês um pouco do meu método de estudo para a prova de residência Que deu uma modificada Então fiquem ligadinhos nesse vlog Que eu ainda vou comentar isso nesse vlog, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia Então eu fiz a minha endoscopia ontem E... é uma... é uma gastrite Só vou contar já para vocês entenderem se não é assim mesmo É uma gastrite erosiva Então... ainda bem que eu comecei meu próprio tratamento Senão eu ia estar pior do que estava É... enfim, né? Coisa que a gente não deve fazer Mas a gente vai Às vezes dá certo E... agora eu estou aqui no botar da psiquiatria Eu estou esperando Porque acontece No primeiro dia Uma das amigas Do meu grupo faltou E aí eu atendi um paciente a mais E hoje veio paciente a menos Então... até agora, né? Até o momento ainda não chegaram Dois pacientes Então... eu vou ficar esperando E se não chegar Aí eu vou atendendo É... como eu atendi um a mais já E estou aqui com o meu chá Estou fazendo uma... dando uns artiguinhos E... é isso, né, gente? Estou com um pouco de dor Porque... tipo assim, já não estava bom Aí quando fazem endoscopia Eles colocam tipo um gás assim Para estender o estômago Para poder ver bem as paredes, né? E aí tá... ficou bem dolorido depois Mas... Mas tudo bem, né, gente? Tinha que fazer o exame Tinha... tinha como fugir E é isso Né, queridos? Olá, queridos Estou aqui nos estacionamentos da faculdade Acabou de terminar a ambulatória da Neuro E daqui a pouco já começa a dar pneuma E hoje está tendo um dia muito bom Estou bem feliz Ainda não conversei com vocês sobre várias coisas Que eu queria conversar Mas eu vou chegar lá Hoje à noite eu tenho bastante coisa para fazer Tenho mala para arrumar Então acho que eu vou conseguir conversar um pouquinho com vocês Gente, despencou o mundo, tá? Agora está chovendo pouco Mas ainda está chovendo bastante Ai, estou aqui embaixo do jaleco Porque não tem sombrinho Yay! Mas, gente, sério Choveu muito uma hora Tipo, caiu até... Minha mãe disse que caiu até granito Granizo Granizo, granizo, granito É a pedra É... Enfim, né? Agora estou... Tento fazer uma coisa muito legal Que depois eu mostro para vocês Beijo! Oi Olá Estou chegando na casa do meu irmão Comer pizza Um pedacinho que ele guardou para mim Bondade, né? Bondade, bondade É, gente Essas coisas acontecem A minha cara é pela aleatoriedade do vídeo Ah, vlog, né? Vlog é assim mesmo Oi, gente Bom dia Eu vou aproveitar que estou esperando Os pacientes serem entreados aqui Estou no laboratório de psiquiatria Para falar algumas coisas com vocês A primeira que eu queria comentar É sobre o meu método de estudo Que eu fiz algumas mudanças Assim Antes eu estava assistindo os vídeos E anotando Tipo, digitando É... Ou fazendo à mão Só que eu percebi Que eu estava demorando muito E que eu ficava com preguiça E que isso estava me fazendo estudar menos Tipo, eu deixava de ver os vídeos Porque eu não queria escrever Porque eu não queria editar Porque eu estava com preguiça Porque daí demorava muito Um vídeo de 40 minutos E grava uma hora e meia Então, acabava que eu perdi há muito tempo Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou passando os... Porque na MyCell A gente tem acesso aos slides das videoaulas Em PDF Então, eu estou passando esses slides Para o GoodNotes Que é um aplicativo do iPad Que eu tenho o iPad com a Apple Pencil E eu passo eles para lá E aí, eu assisto a aula com os slides E vou fazendo anotação nos slides Isso faz com que eu não tenha que ficar parando a aula Para anotar E faz com que eu seja muito mais rápido E as aulas que os professores falam mais devagar Eu consigo acelerar um pouco Assistir ela numa velocidade um pouco mais rápida E isso está fazendo com que eu estude muito mais Muito mais rápido De uma maneira muito mais eficiente Claro que fica mais feio Às vezes não é tão fácil de achar uma informação Só que eu acho que de vez em quando vale a pena Porque fazer essa coisinha super bonita Super organizada e não sei o que Estava fazendo com que eu não estudasse Então, eu estou preferindo fazer uma coisa mais feia E talvez daqui a algum tempo arrumar E conseguir estudar mais Do que realmente me importar com isso E não estudar, entende? Então, eu queria deixar esse recado Porque até uma vez Uma pessoa comentou Em um vídeo meu Ah, só fica preocupado com a estética E não estuda Só que uma coisa Era quando eu estava estudando para uma prova Que eu precisava ficar voltando constantemente Nas informações E precisava ficar fazendo revisões Se tivesse bagunçado Como eu estou deixando agora Eu ia ficar bem incomodada Então, e aí eu não ia conseguir estudar Mas agora que tipo Eu assisto uma videoaula Faço as questões E tipo Faço o quiz E leio o capítulo E tipo Daqui, sei lá Um baita tempo Que eu vou voltar nisso Nesse assunto Porque eu não vou ficar revendo o mesmo assunto Porque tem muito assunto Tipo Estudar com vestibular Assim Mais que estudar com vestibular Eu não Tipo Não tem essa necessidade Tão grande Então eu queria falar isso Se deixar tudo bonitinho Te impede de estudar Deixa tudo feinho Entendeu? Tipo No meu início da faculdade Eu deixava tudo bem feinho Fazia um monte de rabisco Um monte de risco Um monte de coisa Eu comecei com isso Deixar bonitinho depois Então Não se Não se prendam A isso, tá? Porque não é a coisa mais importante O mais importante É realmente estudar E a outra coisa Que eu quero saber de vocês Que eu quero que vocês me contem Vocês querem que eu faça Um vídeo específico Sobre planner Porque Eu uso planner Absolutamente Todas as setas da semana Ou vocês preferem Que eu mostre no vlog O dia a dia De usar um planner Ou os dois Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Me contando Porque eu ia mostrar Nesse vlog já Só que eu fiquei pensando Nisso Tipo Ai, será que é mais legal Mostrar o dia a dia Fazer um vídeo específico É E tal Enfim Quero que vocês me contem O que vocês acham Sobre isso Em relação A leitura Dos livros Das apostilas Da medicina mesmo Esses eu trago Sempre, né Então eu tô sempre Lendo alguma coisa Mas eu sempre tento Parar Tirar um momento Pra ler as aulas mesmo, né Por exemplo Aqui, ó Já fiz uma leiturinha Então Nem sei o que É a promoção Saúde e vacinação Enfim É isso, gente Acho que É isso Ah Novidades Coisas que eu tinha Pra contar Porque só Porque eu tô feliz É Ontem que eu fui fazer Eu fui personalizar Vou falar bem rápido Porque eu tô com pouca memória Então Eu fui personalizar Uma camiseta Porque hoje eu tô indo Pra Porto Alegre Por causa do congresso De cardiologia E Sábado Vamos ao show De santo e júnior E outra coisa É que eu vou desfalar No Oktober Com meu namorado Tô muito feliz No Oktoberfest Estou Ai, desce muito bem Eu estou muito animada É isso, gente Beijo